Você saiu em 1988, que foi o ano que você iniciou a campanha para vereador e foi eleito? Eu nasci exatamente, eu nasci não, eu passei para a reserva exatamente no dia que eu fui diplomado. Assim diz o Estatuto dos Militares. Você uma vez diplomado, você passa para a reserva remunerada, ganhando proporcionalmente ao salário do seu posto. Foi o que aconteceu comigo. Pois é, mas aí nesse mesmo ano você iniciou sua carreira política candidatando-se a vereador no Rio de Janeiro. Quando eu fui diplomado, foi exatamente porque eu vim candidato a vereador. Fui diplomado, vereador do Rio de Janeiro e segui a carreira. Então desde dezembro de 1988, diplomado, assumi em janeiro e fiquei dois anos como vereador, daí vim candidato a ter deputado federal, fui de novo mais votado do partido. Mas nessa primeira eleição, quem foi que votou em você? Qual foi a sua plataforma e como é que você conseguiu na primeira eleição ser eleito? Em grande parte foi a Brigada Infantaria Paraquedista, que eu servia nessa grande unidade militar e deixei muitos amigos lá. Você foi inclusive mestre de salto de parquedas. Sou mestre de salto, sou mergulhador, fiz também o curso de educação física do Exército Brasileiro, fui em primeiro lugar nesse curso. Então eu deixei uma história dentro do Exército. Nunca tive um problema de insubordinação com qualquer superior meu. Meus problemas foram por declarações junto à imprensa nacional. Bom, mas você não fugiu da polêmica nunca, porque agora você é super polêmico. Pois é, vou fazer uma pergunta bem direta para você. Você é homofóbico? Eu faço uma brincadeira, né? Se fosse, não estaria aqui. Mas vamos fazer brincadeira contigo. De onde vem esse rótulo homofóbico? Vem no final de 2010, onde eu descobri, numa comissão da Câmara, que estava sendo lançado um kit para combater a homofobia. E você tendo acesso àquele kit, que eram filmetes, cartazes, livros, filmes de meninas se beijando, de meninos se acariciando, e era para passar para a garotada do ensino fundamental. Ou seja, meninos e meninas, a partir de 10 anos de idade, teriam acesso àquele material para combater a homofobia. Não concordei com isso, denunciei, ocupei a tribuna da Câmara, e esse episódio, esse tipo de material, passou a ser conhecido como kit gay. Os ativistas LGBT, não tendo como me atacar, porque eu estava certo, me rotularam de homofóbico. E sofri muito com essa pecha. Hoje em dia está praticamente desfeito essa pecha de homofóbico. Tanto é que os próprios homossexuais, que têm filhos, inclusive, não querem que esse material chegue para os seus filhos nas escolas. Talvez o que tenha reforçado também essa pecha que lhe imputaram foi aquele episódio com o deputado João Iris, em que ele cuspiu em você, lá no plenário da Câmara, naquele dia, e que eu achei até que você teve uma reação muito branda, porque o normal, qualquer pessoa que seja cuspida, seja quem for... Ele cuspiu e correu. Pode ter certeza, não vou dizer o que aconteceria, mas se tivesse parado, ia ser diferente o desfecho daquele episódio. Agora, isso foi bem depois, foi em 2016, que tinha nada a ver com 2010, lá atrás. Tanto é que em 2010, lá atrás, o João Iris não era deputado ainda. Ele já estava eleito naquele momento, sim, mas só tomou posse em 2011.